O objetivo do ensaio Fairgain foi tentarmos tratar com segurança e com eficácia as doentes com carcinoma da mama com sobreexpressão de R2, que vulgarmente designamos como doentes R2 positivas, poupando a utilização de quimioterapia. Portanto, tratando-as apenas com duplo bloqueio R2, trastuzumab e hipertuzumab, e terapêutica endócrina se eram doentes com recetas hormonais positivos, que expressavam recetas hormonais. Porque os investigadores esperavam, estavam entusiasmados, no sentido de poupar quimioterapia. Achavam que a estratégia era melhor porque iam tentar não dar quimioterapia a algumas doentes. Porque é o primeiro ensaio, o desenho é muito original, porque é o primeiro ensaio em que se tenta tratar doentes que têm um tumor que sempre levaria, sempre seria tratado com quimioterapia, em que neste caso tentamos tratar as doentes ajustando a sua progressão e ajustando a sua trajetória terapêutica com a realização de PETs, portanto, com a adaptação das PETs pelo meio da trajetória terapêutica neoadjuvante, portanto, usando a PET, fazer a desescalagem, portanto, a utilização de quimioterapia. Por isso é que é muito original, é a utilização da PET e a utilização de não dar quimioterapia em contexto neoadjuvante. Bom, isso é óbvio, não é? Porquê que os doentes não querem fazer quimioterapia? Todos os dias temos os doentes a dizerem-nos que não querem fazer quimioterapia. Portanto, devemos tentar sempre, parabéns das doentes, estratégias que as tratem eficazmente e que lhes deem sobrevivência e que não usem quimioterapia. E porquê que é bom não fazer quimioterapia? Porquê que é melhor não fazer quimioterapia? Obviamente pelos efeitos secundários. Nesta particular população do Fergain e de doentes que sobrespiram o oncogénio R2, é muito importante tentarmos não usar quimioterapia porque muitas destas doentes são extremamente jovens e a quimioterapia preserva a função ovárica, portanto, preserva a capacidade destas mulheres de virem a ser mães. Bom, estes resultados são muito relevantes para as doentes com carcinoma da mama R2 positivo inicial, que pode ser tratado com intenção curativa, chamado early breast cancer. Estes resultados são muito importantes porque nos mostram que há um subgrupo de doentes que é cerca de um terço, um terço destas doentes podem ser tratadas sem quimioterapia com um excelente resultado de sobrevida livre de doença de carcinoma da mama invasiva, de IDFS, portanto, Invasive Disease Free Survival, que foi o endpoint, que foi o resultado que foi visto aqui. Portanto, nós temos a certeza aqui, com estes resultados, que podemos poupar quimioterapia a um terço destas doentes com segurança. Portanto, o que vamos fazer a seguir é, obviamente, começarmos a utilizar, em algumas doentes específicas, como explicámos, em algumas doentes R2 positivas, em que possamos ver que têm doença que se detecta na PET, nós vamos começar a tentar não utilizar quimioterapia nessas doentes com essas características, de forma, a testa deu entre T1, CN0 e a testa deu 3. Vamos começar a tentar não utilizar quimioterapia e poupar quimioterapia nestas doentes específicas. Portanto, esse é, digamos, para mim o next step a seguir à apresentação do Fair Gain, é começarmos a usar a estratégia do Fair Gain na prática clínica. Portanto, é que o Fair Gain mude a nossa prática. Portanto, o que é que estes resultados significam? Acho que este ensaio é mais um ensaio que nos demonstra, que nos traz resultados, dizendo que há doentes a quem podemos poupar a utilização de quimioterapia, a quem podemos tratar, sem usar quimioterapia. Portanto, uma estratégia que é esse o caminho, portanto, é o caminho para nós daqui a 50 anos usarmos quase nenhuma quimioterapia nas doentes com câncer da mama. Portanto, tratarmos as doentes com regimes que são completamente livres de quimioterapia. Portanto, a chemotherapy free world para as doentes com câncer da mama. Portanto, o que é que é o caminho para as doentes com câncer da mama. Portanto, tirar dan Caesar para agora ouSA. Portanto, tirar os lados com câncer da mama. Obrigado.